Novamente no quadril. Aí eu ferrei ele. Eu segurei o quadril. É o segundo que eu quero para fazer o trabalho. Aí se ele vier para raspar, ele vai tomar. E eu vou segurar o quadril. Entendeu? É basicamente esse o trabalho que eu vou fazer com vocês agora. Então vamos nós aqui. Eu quero que vocês trabalhem desse jeito. Pega um duplo aí para todo mundo. Vou fazer assim. Começar aqui. Mantenha uma mão. Bate. 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 Deixa ele trabalhar. Mantenha uma mão. Mantenha uma mão. Bate. 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 Aí eu vou subir. Quando eu subir eu vou pisar aqui. Perto do ombro dele. Se eu pisar aqui já era. Então eu levantei. O quadril vai lá atrás. O meu quadril vem para frente. Aqui eu tenho que fazer isso. Aí eu vou aqui. Um. Dois. Três. Aí saí. Esticou a perna aqui para o lado. Joelho na barriga. Primeira coisa. O joelho na barriga. É a martelada por fora. O sopro mais forte você pode dar na lateral. Então o primeiro que vem é o sopro. É o martelado. Então eu venho aqui. Bum. Já vem meu peso todo. Minha mão aqui ó. Por dentro. Bum. 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 Entrei. Trabalhei aqui. Bati. Bum. 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 Entrei aqui. Segurei. Tentei segurar essa perna. Segurei. Prendi. Trabalhei. Bum. Bum. Tentou sair. Estou segurando aqui. Batendo aqui ele vai segurar a cara. Ele vai proteger o rojo. Proteger o rojo. Segura aqui. Bum. Bum. Trabalhei. Acabei aqui. Posso trabalhar. Vou despor que ele saia. Fugiu esse braço. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou batendo. Ele está tentando sair. Eu vou jogar para montar. Montei. Bum. 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 Então eu vou só dar continuidade. Aí eu volto para o começo novo. Vamos todo mundo tentando? Vai lá.